Aulo 34 Vamos dar continuidade na parte que fala sobre validação de dados Bom, a gente programou para que esse intervalo aqui somente aceitasse números inteiros entre 100 e 500 Então digamos que agora na coluna decimais O que são decimais? Os decimais seriam tanto os números inteiros quanto os números quebrados, não é mesmo? Os números reais Então vamos criar uma validação Uma regra para que somente seja possível nesse intervalo aqui Digitar números inteiros ou quebrados Portanto qualquer número decimal entre menos 1000 Ou seja, 1000 negativo e 1000 positivo Então vamos aqui em dados, validação de dados Configurações, permitir qualquer valor? Não Permitir números decimais Mínimo, menos 1000 Máximo, 1000 Aproveitando hoje, vamos colocar uma mensagem de entrada Titulo Atenção Se eu vir aqui desmarcar essa opção aqui Automaticamente essa frase não vai aparecer quando eu selecionar a célula Certo? Alerta de erro Posso usar a opção parar, aviso informações Vocês sabem qual é a diferença, né? Título pode ser Entrada inválida Certo? Um ok Pronto Todas então as células Certo? Aparece esse mesmo comentário ali Vamos colocar aqui um valor então Quebrado agora Aceita Antes aqui Valores quebrados Ele não aceitava, né? Perfeito Vamos colocar Menos 2000 Não aceita Certo? E 300 Também não aceita Certo? Aqui assim é a mesma coisa para datas, né? Supomos que nesse intervalo aqui Seja possível apenas digitar datas Datas no intervalo de 1900 Certo? Até 2100 por exemplo Então vamos aqui Validação de datas De dados Permitir Uma data Certo? Uma data Entre Ou que seja maior do que Vamos especificar aqui Maior do que Maior ou igual a Primeiro De janeiro De 1900 Um ok aqui Ah, faltamos colocar As mensagens Mais Um ok Um ok Vamos lá. Isto aí, ok. Está aqui, portanto, posso vir aqui assim, jogar para o lado, para não me atrapalhar, né? Está aí. Mesma coisa para horas. Vamos selecionar esse intervalo aqui. Digamos que somente serão aceitos horas do período de 6 da manhã até o meio-dia. Então, vamos lá. Permitir hora entre 6 e meio-dia. Não vou nem colocar uma mensagem de entrada agora, para não perdermos tempo, né? Certo, ok. Está aí, vamos colocar aqui a hora, 13 horas, não aceita. Está aí. Comprimento do texto, você pode especificar aqui um comprimento de texto aqui. Vamos supor que não seja possível digitar, nesse intervalo aqui, textos com mais do que 15 caracteres, por exemplo, né? Vamos selecionar, então, esse intervalo aqui. E vamos dizer ele o seguinte. Comprimento do texto está entre ou que seja menor ou igual a 15 dígitos. Essa flechinha aqui você usa para poder vincular este número aqui a uma célula. De modo que se eu quiser aumentar o tamanho do texto, certo? O limite do texto, eu posso ir diretamente na célula e mudar, certo? Da seguinte forma, vamos vir aqui, vamos clicar nesta célula G1 aqui, por exemplo. Vamos apagar isso aqui e clicarmos na célula G1, certo? Não vou nem colocar a mensagem de entrada e alerta de erro, ok. Vim aqui assim e coloco 10, por exemplo. Se eu digitar uma palavra, informaticon, por exemplo, tem mais que 10 caracteres, ele dá essa mensagem de erro, né? Vamos colocar aqui, sala, sala, ele aceitou, né? Vou colocar aqui, vamos colocar aqui, informática, aceitou. Informaticon, aqui ele aceitou, né? Perfeito, ele aceitou pelo seguinte, nós tínhamos que ter vinculado esta, vinculado não, nós tínhamos que ter fixado esta célula G1 aqui, porque G1, a sala vai analisar o G1, informaticon vai analisar o G2 e assim por diante. Teria que colocar aqui, tem um 10, então, todas as células ou simplesmente termos fixado aquele número 10, né? Então vamos lá de novo, certo? Vamos simplesmente apertar a tecla F4, ele fixa, ele transforma a referência em uma referência absoluta, ok. Se eu tentar digitar de novo aqui agora, informaticon, ele não aceita mais, é isso. Muito bem. Agora vamos aumentar, ao invés de 10, 15 dígitos. Vamos tentar dar um Enter aqui agora, agora ela aceitou. Vou tentar aqui, colocar aí... Provavelmente deve ter 15 dígitos, ou mais 15 dígitos, né? Ó, não está aceitando. É assim, portanto. Então vamos lá... Obrigado.